O primeiro dia de sessão ordinária depois do recesso foi também de renúncia e posse. Deixaram os cargos de vereadores Clécio Alves e Mauro Rubem, assumiram as cadeiras na Câmara Municipal de Goiânia, Denício Trindade e Cátia Maria, que eram suplentes. Denício Trindade já tinha antecipado a posse no começo de janeiro no lugar de Clécio Alves, mas começou os trabalhos apenas nesta quarta-feira. Esse é o quarto mandato dele como vereador. Nós estamos aqui para legislar, para cobrar por toda uma capital com mais de um milhão e meio de habitantes. Estamos esperando oficial o IBGE, mas com certeza nós buscaremos aquilo que é melhor para a nossa cidade. Eu quero ser uma voz em defesa do povo goianiense aqui nessa casa para ajudar a dar solução para os problemas. Então quero fazer uma oposição de fiscalizar, de acompanhar muito de perto as ações da prefeitura, mas também de propor para trazer obras e programas que possam ajudar a solucionar esses problemas. Clécio Alves e Mauro Rubem foram eleitos deputados estaduais no dia 2 de outubro do ano passado e por isso renunciaram aos cargos na Câmara. Com a saída de Clécio Alves e Mauro Rubem, abrem-se vagas importantes tanto na mesa diretora quanto nas comissões. O prazo máximo para a votação de vice-presidente da mesa diretora é de 15 dias após a renúncia. O anúncio tem que ser feito 48 horas antes. Mauro Rubem era presidente da Comissão da Saúde e membro da Comissão de Constituição e Justiça. Já Clécio era vice-presidente da mesa diretora e membro da Comissão de Finanças. Obviamente eu venho aqui para somar, né, chego com humildade e aquilo que a casa achar que eu posso colaborar, seja nas comissões ou seja em outro lugar, eu estarei à disposição, eu quero trabalhar muito. Eu quero participar não só da Finanças, né, que é uma comissão extremamente importante, mas como da própria CCJ, nós temos que colocar o nosso nome à disposição também como vice-presidente da casa, tendo em vista que a vice-presidência era do vereador Clécio e hoje deputado era do MDB, né, então são espaços que a gente tem que, a bancada tendo em vista que a maior bancada nossa, existe a questão da proporcionalidade e nós buscarmos esses espaços. Apesar de não ter informado formalmente aos novos vereadores, o presidente da casa que poderia indicar outros nomes para as comissões, afirma que Kátia e Denício assumem os cargos em aberto. Automaticamente os membros das comissões serão trocados para os seus suplentes que assumem. Em relação à votação da primeira vice-presidência da casa, ainda não há data estipulada e será conversado pelos atuais membros da mesa diretora para que essa votação possa ser marcada.